Arrisco a vida que eu tinha na tua caixinha De fósforo balança tua bet na minha Meu samba é tudo que eu gosto Meu tiro certeiro na música Não tenho dinheiro nem fossa Meu som faz amor com essa moça Meu disco riscado, minha bossa O sol que me queima teu rosto Insiste em paixão venenosa Meu som é da cor do seu gosto Bomba de avião perigosa Quem será que me fez Eu toco samba e canto drum and bass Quem será que me fez Meu sampler num batuque samba com o DJ Quem sabe samba, quem sabe samba Quem sabe samba, sabe samba o cybersamba Quem sabe samba, sabe samba o cybersamba Sabe samba qualquer, qualquer tipo de samba Arrisco a vida que eu tinha na tua caixinha De fósforo balança tua bet na minha Meu samba, meu samba, meu samba Meu samba é tudo que eu gosto Meu tiro certeiro na mosca Não tenho dinheiro nem fossa Meu som faz amor com essa moça Meu disco riscado, minha bossa O sol que me queima teu rosto O sol que me queima teu rosto Insiste em paixão venenosa Meu som é da cor do seu gosto Bomba de avião perigosa Quem será que me fez Eu canto samba e toco drum and bass Quem será que me fez Meu sampler no badoque samba com o DJ Quem será que me fez Eu canto samba e toco drum and bass Quem será que me fez Meu sampler no badoque samba com o DJ Samba com o DJ Samba, samba, samba Samba, 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 Joe ridiculous